Olá, pessoal. Depois de quase seis meses, estou voltando aqui à série Alex Responde. Desculpem por ter parado com ela, não só mantive os vídeos aqui semanais, mas essa série é legal porque você pode fazer as perguntas aí embaixo, faça perguntas aí nos comentários, perguntas diversas sobre como estudar, que eu estou aqui, obviamente, se eu souber a resposta, eu vou gravar para vocês, tá? Então, retomando aqui, bem, quem não me conhece, meu nome é Alexandre Meirelles, seja bem-vindo aqui ao meu canal, né, Concursando ao Concursando, e a Carla Andréa fez uma pergunta semana passada, no meu vídeo semana passada, eu vou aqui respondê-la. Não tive como resistir à pergunta dela ser a primeira, porque é o nome da minha única irmã e o nome da minha esposa num nome só, né? Carla Andréa, sem i, igual minha esposa. Então, vamos lá. A Carla falou o seguinte, que ela já estava com conhecimento, mais ou menos assim, de uns 80% nas matérias básicas e ela queria saber se já podia acrescentar matérias novas ou se melhorava nessas matérias. Eu vou aproveitar esta pergunta da charada da minha irmã e da minha esposa para poder expandir um pouco mais esse assunto, né? Vamos lá, pessoal. Como é que a gente começa a estudar para um concurso? Se o seu concurso tem poucas matérias, começa logo com todas e ponto final. Alex, o que são poucas matérias? Sei lá, seis, oito? Aí começa logo com tudo mesmo, balaia de gato e vamos ver. Agora, pô, se o seu concurso tem muitas matérias, dez, quinze, vinte matérias, qual é o ideal? É que você comece por algumas matérias daquela sua área, que a gente chama de matérias básicas, tá? Você tem ali um núcleo de disciplinas... Ah, quantas, Alex? De cinco a oito, no máximo, digamos, tá? Dependendo da sua área. Você começa com elas. E aí você estuda essas matérias por um tempo e depois, aos poucos, você vai incorporando novas disciplinas. E essa é a pergunta da Andréa. Bem, eu já estudei aqui as matérias básicas da área fiscal, estou mais ou menos com 80% de acerto nelas, e eu quero saber quando que eu incorporo novas matérias. Eu falo, Carla, já? Já passou da hora. Entendeu? Por quê? Se você dá uma primeira estudada numa disciplina, você monta lá o seu ciclo de estudos, tem lá, botou lá seis disciplinas para começar a estudar. Dou num chute aqui, tá? Se já está terminando alguma delas, já está na hora de você usar a lei do Robin Hood. O que é isso? Tira do rico para dar para o pobre. Se você já está ficando bem, já está praticamente terminando alguma disciplina, veja o seguinte, tem alguma das outras disciplinas que você está estudando, que você está atrasado pra caramba, está muito fraco? Rouba um tempo nessa que já está terminando e passa o tempo para essa que você está atrasado. Não, Alex, eu estou mais ou menos aqui mantendo, deu tudo previsto aqui, beleza. Então, começa a diminuir o tempo dessas matérias que você já está terminando, ou que você já terminou, diminua o tempo delas para botar matérias novas dentro do seu ciclo. É assim que você vai aumentando o número de disciplinas que você está estudando. Então, se você começou com seis, daqui a pouco você vai estar com oito, daqui a pouco você vai estar com dez, nunca abandonando aquela disciplina que você já estudou. Obviamente, se sai um edital que ela não cai, esquece ela, né? Mas, se não é essa a ideia ainda, provavelmente ela vai ser cobrada nos seus próximos concursos, mantenha no seu ciclo de estudo, com uma carga horária reduzida, menor, que você já vai estar numa fase mais de revisá-la, ou de fazer só exercício, ou por teoria, ou por questões. Então, temos alguns vídeos no canal aqui sobre se é para revisar por questões, ou então por teorias. Tem uns dois ou três vídeos aí que eu já gravei ao longo dos anos aqui no canal. Basta procurar aí na lupinha aí do canal Revisar, Revisões, que vocês vão achar esses vídeos sobre isso, tá? Como você vai estar numa fase mais só de revisões mesmo, então, você pode diminuir o tempo dela para poder colocar disciplinas novas. E assim, não precisa, porque às vezes a pessoa faz o seguinte, ela começa um ciclo ali de 20 horas de duração. vai estudar 5, 6 disciplinas em 20 horas. Daqui a pouco, esse ciclo aumentou para 24, daqui a pouco para 28, daqui a pouco para 35. Por quê? Porque está aumentando as disciplinas sem diminuir o tamanho do ciclo. O ciclo pode até aumentar, ou pode até diminuir com o tempo, conforme você aumente o número de disciplinas. No meu caso, até, o meu ciclo ficava cada vez com menos horas, mesmo eu colocando mais disciplinas para dentro. No meu livro, Como Está Proconcurso, lá no Manual do Concurseiro, se procurar na internet, você vai achar, eu explicando isso aí. Por quê? Porque essas matérias que você está terminando, você já vai diminuindo a carga horária delas e coloca no seu ciclo uma matéria nova com uma carga horária maior, já que você vai começar por ela e tal. Então, Carla Andréa, respondendo a sua pergunta, passou da hora de você já ter colocado mais disciplina no seu ciclo, tá? Antes tarde do que nunca. Um grande abraço. Colega, assina o nosso canal, dê o joinha e coloque suas perguntas aqui embaixo. Estou aqui para te responder. Um grande abraço.